A Bíblia dos Adúlteros, de 1631, é uma referência a uma edição particular da Bíblia que ficou conhecida por conter um erro de impressão muito significativo. Essa edição é geralmente chamada de Bíblia do Pecador, ou Bíblia dos Adúlteros, devido a esse erro específico. Na edição de 1631 da Bíblia do Rei Jain, publicado em Londres por Robert Barker e Martin Lucas, foi cometido um erro de impressão no sétimo mandamento do Êxodo 20, 14. O texto original, que deveria dizer não cometerais adultério, foi impresso como cometerais adultério. Volume ficou famoso por conter um erro de impressão que acabou por mudar o sentido do sétimo mandamento, grafado como cometerais adultério, ou shout comita adultério, em inglês, mudando completamente o significado do mandamento. Esse erro foi considerado grave na época e resultou em sérias consequências para os editores. Poucos meses após a publicação, a edição foi recolhida e destruída. Acredita-se que apenas cerca de 11 cópias tenham sobrevivido até hoje. O que torna essa edição da Bíblia muito rara e valiosa para colecionadores. É importante ressaltar que esse erro de impressão não tem qualquer respaldo teológico ou religioso. Foi um erro cometido durante o processo de impressão e não representa uma versão legítima ou autorizada da Bíblia. Segundo a publicação, cerca de mil exemplares do livro foram impressos e o erro só foi descoberto um ano após ser distribuído. Quando o equívoco foi percebido? Os responsáveis pela impressão, Robert Barker e Martin Lucas, foram convocados por ordem de Charles, e, então rei da Inglaterra, a prestar esclarecimentos no tribunal. Eles foram condenados a pagar uma multa pelo erro e ficaram sem suas licenças para trabalhar com impressões. A maior parte dos exemplares dessa edição foi recolhida e logo destruída, mas cerca de 10 livros restaram, segundo a estimativa da Bonhos. De acordo com a Casa de Leilões, há especulação de que a ausência do não na impressão não foi um erro, e sim uma tentativa de sabotagem perpetrada por um inimigo de um dos donos da impressora. A Bonhos espera arrecadar entre 10 mil e 15 mil libras, 60 mil e 891 mil e 300 reais, aproximadamente, pelo volume. A Bíblia dos pecadores é um termo que não corresponde a uma versão oficial da Bíblia em português. A Bíblia é composta por dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E existem várias traduções disponíveis em português, como a Bíblia Sagrada, a Bíblia Almeida Revista e Atualizada, e a Bíblia de Jerusalém, entre outras. No entanto, é importante mencionar que o conceito de pecadores está presente nas Escrituras e faz referência àqueles que transgridem as leis e os mandamentos de Deus. A Bíblia contém ensinamentos sobre a natureza do pecado, o arrependimento, a redenção e a busca pela santidade. Se você está procurando por uma versão específica da Bíblia em português que aborde questões relacionadas aos pecadores de uma forma mais direcionada. Sugiro verificar comentários bíblicos, estudos teológicos ou obras que tratam de temas como a misericórdia divina, a graça e o perdão. É importante lembrar que a interpretação da Bíblia pode variar entre diferentes indivíduos e denominações religiosas. Por isso, é sempre recomendado buscar orientação de líderes espirituais e estudar as Escrituras com cuidado. Se gostou não esquece de compartilhar e curtir o vídeo. Deus o abençoe sempre!